Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui de nosso canal. E hoje nós vamos trazer aí uma reportagem referente à divulgação científica de um estudo realizado por pesquisadores indianos sobre rituais de sepultamento realizado por elefantes asiáticos. Então vamos lá. Os surpreendentes rituais de enterro de filhotes de elefante observados pela primeira vez por cientistas. Essa notícia aí saiu na BBC no dia 20 de março de 2023. Os humanos não são os únicos seres vivos que têm rituais para lidar com a morte. Alguns animais também apresentam comportamentos particulares quando um deles morre. Bom, os comportamentos referentes ao luto seriam típicos de animais mamíferos. Seriam muito raros de ocorrer em outros grupos. E quando ocorre, na maioria das vezes que ocorre, o animal é deixado exposto de modo a sofrer decomposição ao ar livre. Dentro do grupo dos grandes macacos antropóides, os nossos parentes aí do grupo dos hominídeos, nós temos aí alguns casos curiosos, né? Como por exemplo, entre os chimpanzés, quando ocorre uma morte, eles costumam ficar em silêncio e sem comer por alguns dias. E se pode inferir, a partir do comportamento de alguns, que eles sabem que a morte é algo irreversível. No zoológico em Los Angeles, após um chimpanzé macho matar um filhotinho de três meses, A mãe carregou o corpo do filhotinho durante muito tempo, até chegar a um estágio avançado de decomposição. Na Zâmbia, em 2017, foi flagrada uma fêmea de chimpanzé que estava limpando os dentes do filhotinho adotivo morto e a irmã do filhotinho permanecia o tempo todo perto do corpo, como que vigiando os arredores. Ocorreu também um caso, é relatado o caso de uma fêmea de babuíno, que perdeu o filhote para um predador e depois retornou ao local, subiu em uma árvore e ficou chamando o filhotinho. Isso mostra que ela lembrava do que havia acontecido. E aí, já fora do grupo dos primáticos, nós também temos alguns exemplos de rituais de velamento, como, por exemplo, uma girafa que permaneceu ao lado do corpo do filhote durante quatro dias. Entre as aves monogâmicas, quando o parceiro morre, a ave acaba ficando sem se alimentar e acaba morrendo também. E ocorrem até mesmo casos em que uma espécie vela outra espécie, como ocorreu com o cachorro Hachiko, em Tóquio, que após a morte do seu dono, o cachorro durante dez anos ia até a estação onde o seu dono costumava chegar e ficava lá esperando ele. Tem até um filme famoso que mostra esse acontecimento. E, em particular, os elefantes, já é sabido que eles têm rituais de velar os mortos e até mesmo de sofrer aquele luto. Então, entre os elefantes africanos, não os elefantes, no caso, que está falando na reportagem, que são asiáticos, mas os elefantes africanos têm o costume de ir até os locais onde estão as ossadas dos parentes que morreram. Muito interessante isso. Bom, então vamos continuar aí a leitura. Então, é o caso dos elefantes asiáticos. E, graças a um novo estudo, esses rituais foram fotografados pela primeira vez. A pesquisa também mostra que os elefantes chegam a carregar durante dias os corpos de suas crias mortas até achar o local apropriado para o seu putamento, enquanto suas trombas emitem bramidos de lamento. Olha só que curioso isso, né? Então, é uma ritualística mesmo. A revelação faz parte de um estudo elaborado por dois cientistas indianos, publicado na revista científica Journal of Theratne Taxa. Na pesquisa realizada entre 2022 e 2023, Aska Shadip Roy, do Instituto de Educação e Pesquisa Científica de Pune, e Parvin Kazwan, do Serviço Florestal da Índia, registraram cinco casos de enterros de bebês elefantes. Os casos foram registrados na região de Bengala, no nordeste do país, segundo os dados científicos. Não houve intervenção humana. Os enterros de cria são eventos extremamente raros na natureza. Uma questão coletiva. As pegadas e rastros de esterro que os pesquisadores encontraram nas cinco sepulturas indicam que elefantes de todas as idades contribuíram para cada sepultamento. Isso, de acordo com o estudo, é uma prova do comportamento compassivo e prestativo manifestado pelos membros da manada. Todos os corpos foram encontrados na mesma posição, enterrados em canais de drenagem abertos por agricultores e cobertos de terra com as patas para cima. É a posição mais acessível para sustentar e colocar o corpo nas valas, explicou Roy ao portal Live Science. Essa posição também permite que mais de um membro da manada participe do processo de sepultamento. Após o enterro, os agricultores entrevistados afirmaram ter ouvido os elefantes bramindo. Roy acredita que esses sons eram para expressar agonia e dor e também para prestar homenagem aos animais mortos. Mas por que só os filhotes recebem esse tratamento quando morrem? Porque não é viável transportar e depois enterrar elefantes jovens aos adultos, ou adultos, devido ao seu tamanho e peso, explica a pesquisa. Estudos anteriores haviam revelado que os elefantes asiáticos vivem o luto em família, afirma Ramon Sukumar, pesquisador do Instituto Indiano de Ciência, a revista Nacional Geográfica. Além disso, observaram que esses animais respondiam ao luto com carícias e outras demonstrações de afeto. Longe dos seres humanos Já tinha sido observado que os elefantes africanos realizam rituais fúnebres, cobrindo suas crias com ramos e folhas. Mas este estudo com elefantes asiáticos é o primeiro registro de elefantes colocando os corpos em uma posição específica, sepultando-os em terra, em forma Alive Science. Os elefantes asiáticos não enterram seus filhotes em qualquer lugar. Esses paquidermes escolhem locais isolados, longe de seres humanos e animais carnívoros, enquanto procuram valas e depressões para enterrar o corpo, afirma o estudo. Os cinco casos de corpos sepultados registrados na pesquisa foram encontrados em áreas de cultivo de chá, longe das áreas povoadas. Os cientistas exumaram os corpos para estudá-los. Descobriram que a idade dos animais varia de três meses a um ano. Vários deles estavam desnutridos e apresentavam infecções. Os hematomas encontrados nas costas de cada filhote sugerem que eles foram arrastados por adultos por longas distâncias até locais de sepultamento. Há relatos inéditos do Departamento Florestal de Bengala, ocidental, sobre uma elefanta que carregou um corpo por até dois dias antes de abandoná-lo em um local isolado no sul de Bengala. Um trecho do estudo, né? Esses seres sensíveis não abandonam o cadáver até que comece o processo de protefação ou até que os funcionários do Departamento Florestal se encarregam do corpo. Diferentemente dos elefantes africanos, os elefantes asiáticos não voltam ao local de sepultamento. Eles optam por outras rotas alternativas para seus deslocamentos. As primeiras interpretações das descobertas. Para o biólogo conservacionista Chase Ladui, o estudo é importante porque oferece evidências impressionantes das complexidades sociais dos elefantes. Outros estudos notaram que os elefantes parecem se comportar de maneira única em relação aos seus parentes falecidos, mas essa pesquisa é a primeira a descrever o que parece ser um enterro metódico e deliberado de crias de elefantes, depois de terem sido levadas para o local de sepultamento. Acrescentou Ladui, que trabalha no zoológico Jardim Botante da cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, em entrevista à revista New Scientist. O especialista também pediu cautela na hora de interpretar essas descobertas. A vida mental emocional dos elefantes ainda é, em grande parte, um mistério, afirmou. O biólogo explica que estudos desse tipo podem permitir o desenvolvimento de novas estratégias para garantir a sobrevivência desses animais. Os elefantes asiáticos, que vivem em média de 670 anos na natureza, estão na lista das espécies ameaçadas à extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza, uma das principais ONGs ambientais do mundo. Estima-se que, atualmente, haja cerca de 26 mil exemplares vivendo de forma selvagem de natureza, sobretudo na Índia e alguns outros países do sudeste asiático. Pessoal, quando eu li a reportagem, passei batido pelas fotos. Por isso, vamos examiná-las com mais cuidado. Então, na primeira foto, nós temos a imagem do elefantinho parcialmente soterrado. E, na segunda imagem, nós temos a imagem mais aproximada do elefantinho enterrado dentro da vala. Então, cada dia mais, nós ficamos impressionados com a inteligência e com a exibição de sentimentos, emoções de relações complexas e profundas entre esses animais. É uma coisa muito bacana de se ver. E, como diz a própria reportagem e os próprios especialistas, pode ajudar nas estratégias de conservação da espécie. E, espero que, realmente, esses estudos continuem para que possamos compreender melhor esses animais. Então, na sequência aqui, vamos colocar um videozinho curto falando sobre os elefantes africanos. Vamos falar aí sobre as características dessa espécie, para complementar aqui esse vídeo de notícia. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Elefante asiático Nome científico? Elefans Máximus Ordem Probocid Família Elefantide Vivem em regiões de florestas e pradarias, ocupando hoje apenas 5% do seu território original. Podem ser encontrados em altitudes de até 3 mil metros. Nômades passam 18 horas forrageando, já que precisam ingerir pelo menos 10% de sua massa corporal diariamente. Os machos, que possuem presas, são maiores que as fêmeas, podendo pesar 6 toneladas e medir 3 metros de altura. As fêmeas, sem presas, chegam a 3,5 toneladas e 2,4 metros de altura. A pele tem poucos pelos. Diferença entre o elefante asiático e o africano. Enquanto o asiático possui uma estrutura que parece um dedo na ponta da tromba, o elefante africano possui duas dessas estruturas. Os elefantes africanos são maiores, com 3 unhas na pata traseira, enquanto que os asiáticos têm 4. Os elefantes asiáticos atingem maturidade sexual entre 10 e 15 anos. Os indivíduos aparentados formam grupos de 20 indivíduos, que se ajudam entre si na criação dos jovens. Os machos jovens se separam para viver em algum grupo com outros machos. Ameaças. O elefantes máximos está em perigo de extinção, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Mas a subespécie de Sumatra aparece como criticamente ameaçada. As maiores ameaças são a fragmentação e perda de hábitos, conflitos com humanos e a caça. A busca pelo marfim tem eliminado populações inteiras da espécie. Então ficamos por aqui pessoal. Deixem o like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.